Fala aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu, e estamos de volta com a nossa série de Rune Faction. Pessoal, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, plantei lá, as coisinhas lá, e agora eu vou dormir. É, eu não comecei o jogo no dia seguinte, comecei no dia que eu estava jogando, então bora lá, só dormir. Lembrando que já passando a meia-noite, então tecnicamente é dia 18 aqui no jogo, e olha só, é um terremoto. Sim, esse foi um bem grande, ufa, parece que acabou, eu espero que todos estejam ok. Enfim, esse terremoto, ele faz parte da história, e ele se revelou hoje aqui. Eventualmente esse terremoto vai acontecer com mais frequência, mas, enfim, a gente não vai ligar muito pra isso agora. É, por enquanto eu tenho alguns itens aqui que eu peguei em off, que é alguns peixes, e eu tenho que colocar eles na caixa. Ih, já tem as Pink Turnips, já estão prontas. Olha lá, eu peguei esses peixes em off, porque... Eu queria pegar Shara e Salmão, então eu peguei dois de cada, rapidamente. E acho que é só isso, né? Tem o Pink Turnip aqui, pra, sei lá, dar de presente pra alguém. E é isso aí, vamos lá. Eu acho que a gente tem um montão de coisa pra fazer aqui, porque... Eu tenho que coletar agora as Pink Turnips que nasceram aqui no quintal. Eu só tenho que lembrar de comprar as sementes novamente, eu acho que são... Trinta e uma sementes que eu vou comprar. Então, trinta e uma sementes que cabem aqui, né, no campo. Então, bora ver o que eu posso fazer. Bora lá. Vamos coletar as Pink Turnips. É que eu vou ter muita coisa pra fazer hoje. E... Eu quero ver, né, como é que eu vou me sair. Porque hoje tem runa pra caramba aqui, pra aproveitar. E que eu vou aproveitar a noite. Bora lá, vamos coletar essas coisinhas aqui. Hum, bora lá. Ops. Aí. Deixa eu ver como é que tá o meu inventário, a minha mochila. Ainda cabe bastante. Bastante Pink Turnip. Então, bora lá. O pior é que eu não posso acelerar essa parte. Mas, bora lá, né. É o jeito que eu tenho. E o método que eu uso pra gravar aqui é diferente, né, do... Do que eu tô gravando agora em Sardew Valley. Porque eu não posso ficar fazendo um corte nesse vídeo. Às vezes... Eu até posso fazer, mas dá mó trabalhão em reconfigurar tudo. É. Não sei. Talvez eu corte isso aqui. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pô, esse não acaba. Ainda tem um monte. Bora lá. Mais. Mais. Tchau. Tchau. Ah, agora acabou. Agora eu não consigo mais não. Bora lá. Não consigo colocar mais itens na mochila. E eu até joguei uma PicTournip sem querer. Bora. Bora lá. Colocar tudo na caixa aqui. Mas tem tanto item. Hoje eu vou ganhar dinheiro, hein? Ou se vou. Bora lá. Vamos continuar coletando aqui. Eu acho que... Cabe mais, né? Coloquei um monte na caixa. Ô, lag. A gente já tá dando lag aqui. Bora lá. Vou coletar de maneira mais reta aqui. Pô, ainda falta muito. Vamos embora lá. Vá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de mais nada, deixa eu passar aqui logo na loja. Ah, aquela aqui. Ah, ela tá comentando sobre o terremoto. Ah, beleza. Todos os moradores vão comentar sobre o caso. Ok, entrega um presente pra ela. Vem aqui. Ah, também ele tá comentando sobre o terremoto. A gente vai comprar Spring Special. Eu só posso comprar 31 sementes, pessoal. É o espaço que eu tenho. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar... 9 disso aqui. Vou pegar 8 disso aqui. 9... sei lá. Aqui tem 17, aproximadamente. É... Aproximadamente não. Tem 17. Eu tenho que ter convicção do que eu tô falando. Ok. Cebola. Vou pegar 9. Tá. Eu preciso de... Mais 5 sementes de alguma coisa. Ah, semente de... Vamos ver. 5 sementes de alguma coisa. Não sei se Toy Herb resolve. É flor. E aí? Bora lá. Acho que tá bom. Beleza. Vamos... Passar pra cá. Falar com os moradores. O pessoal tá falando que o terremoto foi muito grande, assustador. Eetera, eetera. E aí, Dorot. Toma aí um chá. É isso aí Eu lembrei que tinha uma quest com a Cecília Que eu tinha que ver Assistir as estrelas com ela Negócio assim, deixa eu ver Aqui ó Ih, tem missão pra Julia também Pra Dorothy Tá, depois eu vou dar uma olhada nessas missões aí Vou falar aqui com a Alice Perguntar pra ela como é que vai ser o dia de amanhã E ela disse que não conseguiu prever Um terremoto Acontecendo hoje Pois é Amanhã será um dia ensolarado, ok Ou seja, é um dia que eu vou ter que regar Ah, faz sentido Olá Cecília Vamos dar uma esmeralda pra ela Eu ia dar um rubi, mas Como eu tinha mais esmeralda que rubi, então eu vou dar a esmeralda Mais fácil E aí, mano Tá, eu vou entregar isso aqui pra você É isso aí Ah, e aí, bom dia Foi um ótimo, foi um ótimo não, né Foi um baita terremoto Não sei porque eu falei ótimo Tô meio que li ótimo ali Não, mas é Tecnicamente eu seria o baita terremoto Vou entregar isso pra você Ele gosta Rai E aí Eu não tenho morangos pra caminhar, mas Eu acho que já deve ter algumas prontas na... E aí Lá na Floresta Trist Então a gente já já vai Pegar os morangos lá Eu preciso correr hoje Porque hoje tem quest pra fazer, hein Muita Beleza Beleza Muita Muita é eufemismo, né Porque Tem quest, mas eu tenho muitas outras coisas pra fazer Tema Tá, eu vou pegar essa... Ah, e aí Aí falando que deixou as armas cair todas no chão Por causa do terremoto As armas não Os equipamentos dela Os itens, sei lá Os produtos Vamos cuidar dos animaizinhos Ah, a propósito Eu tenho que ver Se eu tenho um produto pra hoje Porque eu esqueci qual é a ordem Então eu sempre vou estar olhando aqui Olha Friendship level 1 dos animais agora Ou seja Muito bom, muito bom Sim, são As cucadudus As galinhas Que eu tenho pra coletar os itens aqui No caso, os ovos Ô, para quietinho aí Isso aí Vamos descer É estranho, né Você ter um elevador com os animais Você transporta os animais no elevador Pois é Super tecnológico Beleza V2 As nossas galinhas Vamos lá Vamos coletar os ovos Tem que ser com balde Ah, skill up Beleza Ok Ok B3 Vamos pegar aquele lobinho Ok Wolf is cute Pera aí Vamos comigo Bora Bora, bora, bora Ah Eu odeio quando essa Eu mal posso chegar perto das portas Que essa Que ele fala que não pode entrar na Dentro das casas Eu sei disso Eu sei disso É uma pena Eu queria muito Poder pelo menos Deixar os animais Do lado de fora Ah Cecília Julia Roy Dorothy Vamos fazer a missão da Dorothy Vai Vamos ver o que ela vai querer comigo Pode voltar Ah, caiu lá Hoje é um dia bonito Não é? É sim Você quer alguma coisa? Você Você poderia Por favor É Dar uma volta comigo? O que? Ah Saiu tudo errado É Por favor Diga a ele Dorothy Que quer É Dar uma volta Com você Ah Dar uma volta É isso mesmo Ela está esperando Na frente da igreja amanhã Ok Entendi Tá, eu vou ter que cancelar Essa missão Eu não posso fazer uma missão Que comprometa o meu dia de hoje De não poder fazer a missão hoje Se bem que se eu fazer Da Cecília Hoje eu não vou poder fazer Da Dorothy Hoje ainda Então eu vou ter que cancelar Então vamos ver Uma missão da Julia Vamos lá falar com a Julia Espera aí Eu não falei com Com o pessoal Da aula de De armas Hoje né Rapidão Deixa eu vir aqui Falar com a Tânia E dar uma maçã Pra ela Ela falou que as armas dela Ficaram espalhadas Pelo chão Ok Obrigado Uma pra você E aceita a missão dela Vamos ver o que ela quer Poderia ir na loja do Douglas E comprar algo saudável pra mim Ok Ela quer algo saudável né Então tá Eu já sei o que comprar pra ela Bom A partir do momento Que eu botar o olho No que eu tenho que comprar Eu vou saber Aí aí Douglas Ele tá aqui Vamos falar com ele Ah Alguma comida saudável Vamos ver Cabas de cakes E salada Pegar a salada O que? Você é um homem Garoto O que você quer dizer Pra que você quer salada? Um homem deve tomar Um Cabas de cakes Sei lá Eles fritos são deliciosos Salada nunca vai te tornar forte Ah Não Não é pra mim Ok Dá as saladas Essa coisa é pra maricas Você nunca vai crescer forte Saudável É forte Desse jeito Seja um homem Garoto Não é pra mim Uma salada Ele tá tirando onda Porque ele Ele acha que Comer salada Você é pra maricas Sei lá Ah É coisa dele Enfim Salada pra você Ah Você me trouxe salada Do jeito que eu queria E sim Esse era o item Que você tinha que escolher Ah Você passou por tudo isso por mim E você tem minha gratidão O que você tem pra mim? Fórmula A Tenta utilizar isso nos seus crops Isso vai fazer com que os itens É Que eles são mais rapidamente É Pois é Eu provavelmente nem vou usar isso Mas eu vou guardar Vamos ver Eu acho que eu guardo elas na geladeira Deixa eu ver Aí Ah sim O morango da Camille Bom Bem lembrado Eu tinha esquecido do moranguinho dela Cara Eu vou pegar esses negocinhos aqui Tomate E vou vender Semente de tomate aqui eu vou vender Mas eu só posso vender ela na loja Bora lá Bora lá Tô com bastante dinheiro É isso aí Deixa eu ver Algumas missões Faz a missão do Roy Vai Tem a missão da Dorothy E da Cecília Que eu vou fazer daqui a pouco Primeiro vou entregar o morango pra Camille E já vou fazer a missão do Roy Até porque ele já tá aqui Na igreja Eu acho Vamos ver o que ele vai pedir Ah Três crianças Ah Estão aqui Tem um moranguinho pra você Error O que você precisa de mim agora? Ele quer uma esmeralda? Tá Posso encontrar Posso encontrar na Floresta Trace Eu não sei se é Um desses itens Que eu posso encontrar No chão Ou se é Que eu tenho que minerar De qualquer forma Eu vou pra lá mesmo Deixa eu trazer Meu lobinho comigo Ops Passei direto Error Vamos lá Vem comigo Ó Tem morangos aqui Deixa eu ver se tem Esmeraldas por aqui Não tô vendo nenhuma Também não tô vendo nenhuma por aqui Não Vamos mais a fundo Ver se encontra alguma coisa Não Também não Eu acho que eu vou ter que minerar Pra conseguir essa esmeralda Pois é Já que eu tô aqui A gente aproveita pra regar esse campo aqui Bora lá Vou depender da ajuda do lobinho Enreguei tudo errado aqui Nossa O pau tá quebrando ali Só tô escutando os barulhos Meu Deus do céu Oberg Bora lá Cadê o lobo? Desceu a surra aí Nos bichos aí em cima Nossa Tá violento Tá violento Rapaz Bora lá Ainda dá tempo de fazer o que eu quero fazer Bora lá Pega os moranguinhos aqui Acho que eu tenho alguns guardados Na caixa Olha o bicho lá Só batendo nos outros Tá Vamos voltar correndo Falar com o Roy Aceitar Melhor dizendo A quest da Cecília E É Agora ele ainda tá na igreja Não Ele não está Ele já deve estar voltando Pra casa dele Porque já tá quase dando seis Eu preciso alcançar ele no caminho Cecília tá aqui Vamos lá Dorothy passando aqui Olha o Rack Rai, 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 rai Ah não A esmeralda Esqueci dela Vem, 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 vem Calma Muita cama nessa área Não, não Manda de volta pro celeiro Olha essa Que confusão Vamos lá Pega a esmeralda Já coloca aqui na mão Já E Não, isso aqui não é esmeralda Selecionei o item errado aqui Eu tenho um problema com esse quick menu Que eu vou te contar, hein Eu não sei porque eu comento esse erro o tempo todo Ei, Rai Toma Ok, vou te fazer um amuleto de boa sorte pra você Obrigado Eu te devia essa, né Ok, valeu, mano Agora vamos aceitar a quest da Cecília Rápido A Cecília tá indo ali pra direita Preste atenção O Rai tá pedindo pra outra coisa Ah, mas depois eu vejo essa coisinha pra ele Vamos lá fazer a quest da Cecília Já aceitei, já Agora é só falar com ela Não importa se vai dar 6 Ela deve ter entrado aqui Não? Ué, cadê ela? Cadê Cecília? Eu vi ela passando por aqui Olha, eu posso entrar aqui depois das 6? Eu não sabia Acho que foi porque eu tô fazendo amizade com o povo aqui Nossa, a Cecília A Cecília sumiu, gente Eu vi ela vindo pra cá Julia, você viu a Cecília? Ah, o terremoto foi surpreendente Será que ela foi pra casa da mana? Pode ser Ah, ela tá aqui Olá, Caio É tipo, você gostaria de talvez... O que é, Cecília? Você gostaria de vir para o Varna Fala em Star Pet Às 9 horas da noite hoje? Às 9 da noite? Sim, eu tenho um pedido muito estranho Você vai lá pra mim? Claro Ótimo Eu vejo você às 9 então Certo Tá que fofa ela Me convidando pra sair Hum... Ok A mim não, né? O Caio Eu não sou o garimbo da coisa aqui não Bom, às 9 da noite eu vou encontrar ela Bem aqui Ela já tá aqui me esperando Olha o Caio Vai me esperar lá? Ok Ela já tá lá me esperando a menina Eu... Eu mal saí da casa da outra Ela já tava ali Isso que é impaciência Ok, vamos ergar as plantas daqui Tô nem preocupado com esses lobinhos Se vir pra cima vai tomar banho Aí, ó É isso que acontece Só que eu fiquei sem água Toma Hadouken É pra lá Falhou meu Hadouken Bora lá, bora lá Não, aqui não dá pra regar com esse bicho jogando esses machado não É, é muito chato Ah, como é que eu consegui? Ah, se mexe Vai Sai 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 Skill up Oh Oh Fica de farming subindo bastante Ah, porque eu vou ter que regar aquele campo inteiro Mas vai ser rápido Regar e plantar Colher é mais difícil Ah, eu não vou minerar isso não Porque eu não tenho tempo Vou ter que me encontrar ali com a Cecília Às nove horas Aqui, ó Nesse local Olha Os batatas doces estão prontas Pra ficar monstrão Batata doce é muito bom E batata doce é alguma coisa que fica Cultivando ali o tempo todo Igual os morangos Eles nunca vão sair daqui Bom Vão eles vão Mas por causa de outras coisas Não por causa que O tempo expirou Algo do tipo Tá, deixa eu matar uns bichinhos aqui Ver se eu consigo um Manda aquele item Ó, selecionei a espada errada De novo O item errado No lugar da espada Até dar as nove aqui Tá, deu nove horas Vamos lá Se encontrar com a Cecília E aí? Ah, aí você está Caiu, obrigado por vir Tem algo especial sobre esse lugar? De acordo com a A evidência da Alicia Nós poderíamos ver uma estrela cadente Aqui hoje à noite Uma estrela cadente? É Normalmente você pode ver elas durante o festival É, da estrela cadente Mas hoje é especial Ah, isso é bem legal E eu sempre queria ver uma estrela cadente com você, Kyle Você disse alguma coisa? É, não Só estou falando sozinho Ahn Deve aparecer a qualquer momento Ah lá, passando Ah lá, você viu? É Uau Esse foi ótimo É, foi realmente algo legal A leitura da Alicia estava Foi acertar Acertou, hein Malu Que loucura, né? Estou feliz que viemos aqui É, obrigado por vir aqui comigo hoje à noite É o meu prazer Ah, eu devo ir pra casa logo Bem, vejo você amanhã É, tenha uma boa noite, Cecília Ah, que fofos Esses aí, ó Ah Enfim Esse foi um evento romântico com a Cecília Bem bacana, né? Beleza Esse jogo aqui vai ser difícil escolher as garotas Porque muitas delas são muito fofas A Cecília, a Mana e a Yui são muito fofas A Rosalinda é bonitinha até Mas não é muito o meu estilo A Julia também é fofa Mas, sei lá Ela é bem esquisitinha E a Alicia é interessante do time Se é que você não entende Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora Ok, eu tenho coisas pra fazer ainda Eu tenho um campo inteiro pra regar Pois é E as sementes pra plantar Eu tenho que ir na Ilha Blessa também Regar lá, né? Ok Vamos regar aqui com cuidado Regar? Não, primeiro o planto Depois eu rego Ok, vamos lá Comprei nove de cada Já sabendo que ia ter dificuldade aqui Bora lá Oh, vai pra cima Ok Eu comprei oito Kabad Isso aqui é pra eu dar uma variada Não só pra eu não perder esse tempo todo Que eu perdi hoje É Mas também, né? Porque eu dou uma variada legal Isso faz com que eu não Perca o dia todo Colhendo essas coisas Essas Pink Túnips Ou seja lá o que for que eu plantar Ah Tem mais dois Kabad aqui, né? Ok Bora lá Quase que eu planto errado Ok, o que que tem nove aqui? Cebolas Bora lá Ué Acabou as cebolas Nossa, o que que eu plantei aqui? Ah Foi Não foram as cebolas Foram As flores Eu jurei que eu tinha equipado as 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 cebolas ao invés das flores Mas não tem problema Vai ficar desorganizado, mas Não tem problema Não faz a mínima diferença Afinal de contas Vai dar tudo na mesma mesmo Tá certo Eu tenho que ir na Ilha Bless Ainda Vamos cortar isso daqui Bora lá Beleza O medo é garantido Para os bichinhos Por Por muito tempo Bora lá Ilha Bless Para vocês verem o quão Ocupado eu fiquei Eu não consegui ir para lá Acho que amanhã já vai ser um pouco mais tranquilo Bora lá Bora lá Aqui ainda nada ficou pronto É claro que não Vai demorar Esses escorpiãozinhos são um saco Cuidado com o veneno deles Aí Morreu Com o banho que eu dei nele Ok Já deu dia 19 Passa da meia noite Ok Mas isso não influencia Gente Na Na plantação Tá ligado Tipo Ah Você ficou um dia sem regar Entende Não Isso não acontece A regação é contabilizada Se você dormiu Ou não A partir que deu 6 da manhã É que contabiliza O tempo de Que regou Bom É isso aí Eu vou voltar pessoal Eu vou regar o campo lá Eu acho que vocês não precisam ver isso Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu pensei que ia ter alguma novidade Lá na ilha Bless Mas não teve Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Vou regar tudo em off E é isso aí Muito obrigado por tudo A gente se vê aí No próximo vídeo Valeu Falou E tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau, tchau.